Alô galera, aqui é o Rodrigo Músico. Hoje eu vou postar para vocês uma aula de rasgueado com o dedo índice por arriba. Quando eu puxo o dedo índice para cima, eu rasguei, curarei. Então a aula de hoje é muito simples. Vamos pegar uma falseta de Paco da Lucia por burlerias. Eu estou sem um capotraste aqui, mas eu vou fazer o acorde com pestana para substituir o capotraste e vocês vão saber o que é. Temos um acorde de Dó com sétima na terceira casa com uma alteração em Dó sustenido. Você vai apoiar o pulgar na sexta corda. Vai rasguear para baixo com o dedo menique ou mínimo, anular e o dedo médio. E você vai encolher o dedo índice, é claro. Você vai acolher a mão no violão assim, com o dedo índice ou indicador encolhido, o pulgar na sexta e os outros dedos você vai deixar na forma de leque. O médio, o anular e o menique ou indicador. Então você vai fazer assim. Você vai rasguear com os três dedos para baixo. E conforme você rasgueia os três dedos para baixo, você puxa o indicador acima. Você vai rasguear com os dois dedos para baixo com os dois dedos para baixo com os dois dedos. Um tusada. Oculaías. Novamente. Pulgar apoiado na sexta corda. Dedo índice ou indicador encolhido e o anular mede o indicador em forma de leque. Você vai rasguear com o leque abaixo E agora você vai puxar o índice e o indicador acima Leque abaixo, indicador acima mais duas vezes Leque abaixo, indicador acima duas vezes Leque abaixo, indicador acima três vezes, me perdoe Leque abaixo, indicador por arriba ou acima três vezes Leque abaixo, indicador por arriba três vezes Leque abaixo, indicador por arriba três vezes Leque abaixo, indicador por arriba três vezes Leque pra baixo Esticador pra cima três vezes Essa é a aula de rasgueiro com o dedo índice Por cima Arriba